Oi gente, começando hoje o vlog um pouquinho mais tarde, agora deve ser umas 3 horas da tarde Né Miguel? Ele tá aqui comendo um bolinho, um bolinho, um biscoitinho de arroz Agora dá pra ver certinho onde bateu, ó Ô meu pecadinho, mas hoje tá bem melhor que ontem E aí hoje tá só a marquinha, graças a Deus Tentei colocar gelo ontem, mas ele não deixou, acho que ainda tava meio dolorido, né? E hoje é dia 2 de dezembro, sexta-feira O que o bebê quer? Agora ele tá assim pra tudo, ele fica... E a pão Esse aí não pode, vida Vamos ver, ó o ursinho do neném E daqui a pouco a vovó tá chegando aqui em casa E ela vai passar sexta e sábado, né? Sexta e sábado Ela queria ver o Miguel antes da gente viajar E eu já dei uma limpada na casa E o papai tá me ajudando Ele tá lá na cozinha, dando uma ajeitada na cozinha Oi, gente! E eu não gravei mais cedo porque Como eu tava editando o vídeo E aí eu tinha que passar os vídeos todos pro computador E aí o cartão de memória fica engatado no computador E eu não conseguia tirar sem antes terminar de passar os vídeos pro computador Olha só o Miguel Eu tava aqui brincando com ele E aí ele simplesmente saiu engatinhando E olha lá, ele tá lá no quarto dele, ó Não quis ficar aqui brincando comigo Olha lá ele Tá lá brincando sozinho, ó E agora eu vou fazer uma... 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 Um café da tarde E ela vai dar tapioca pra ela E um pão bem gostoso pra mim E aí eu vou fazer uma tapioca Tá esquentando água pro café E o bom da tapioca é que o Miguel também pode comer E como o Miguel ama crepioca eu fiz... Então é um ovo e meia xícara eu acho que vai Eu vejo a olho mesmo, eu coloco um tanto do pacote E aí eu bato com o garfo E aí eu só coloco na frigideira quente mesmo, sem óleo, sem nada Piquei algumas bananinhas ali pra ele E cortei em rodelinhas assim pra mudar um pouquinho Esse é o café da tarde do Miguel, de hoje Ah, gente, eu tô sempre colocando receitinhas do Miguel lá no arroba Comidinhas do Miguel no Instagram, tá bom? Então não deixa de seguir lá também Olha só como eu sou boazinha pra essa pessoa Né, pessoa? Tá ali sentado, largado Fiz três pão pra ele com manteiga Quentinho Ele olha pra minha cara e fala Eu tô com fome, quero mais Fome? Viemos aqui no mercado ver uma mochila, né amor? É, pra levar as coisinhas do Miguel Pra levar as coisinhas nossas Pra ir na viagem E aí eu gostei daquela ali, ó Ó o Miguel, ó É do Garfo, já saiu de quem? Do Snoopy? Do Snoopy Qual? Aqui é mais barato Qual? Essa? Olha, olha Qual que você gostou mais, Miguel? Hã? A do Snoopy ou a do Gato? Qual? Ela ali também tá bonitinha Mas tá bem bonita As bolsas aqui, né? Essa daqui, ó Que a gente gostou Mas tá R$160 E aí talvez compensa comprar lá, né? Uma mochila Boa Né, Miguel? Essa aqui também tá bonita Daria pra mim levar E pra você levar, né amor? É, mãe É um insecto, assim Mas também R$160,00, ó Vamos ver aqui Acho que aqui só tem mais de criança agora Mais infantil, assim, ó Do Snoopy A gente queria uma coisa pra gente usar, né? Também, amor É, mas tá muito caro Não tão infantil, igual a fala dali Não sabia que era tão caro assim Mochila Acho que dá pra achar no aeroporto É, talvez a gente ache no free shop No free shop, alguma coisa Porque a gente também vai levar a mala de mão, né amor? Vai, vai levar a mala de mão Aí qualquer coisa E aí sim Vai achar a mochila É Olha o Miguel, gente Olha, você tá indo perto do meu carrinho Eita, segura Da última vez que você andou no carrinho Você tá aí? Por que eu tô falando? Cuidado Segura Olha só Gente, ele tá inferno Então, olha só Tô meio terrível Vovó chegou e tá dando papá pro Miguel Vovó trouxe sopinha Pensando numa coisa boa Do que que é essa sopa? De alho poró com cenoura Fala, tá bom, vó? Isso Tá gostoso Olha que fofinha Olha que fofinha Você gostou? O cheiro tá bom, né? Olha a chegada Teu pai tá com ciúme, ó Papai tá com ciúme Papai tá com ciúme Já tomei banho E aí a gente tá fazendo meio que um teste A gente tá dando um mingauzinho pro Miguel Antes de dormir Então é isso daqui, ó E a gente deu dois dias seguidos E ele dormiu muito bem E a noite que a gente não deu Acho que foi ontem Ele quis mamar bem mais Então eu tô fazendo um mingauzinho assim pra ele Pra dar a noite E o mingau eu faço assim Coloco aveia Daí eu cubro de água Coloco no microondas por 30 segundos E aí eu coloco meia banana Um pedacinho assim de banana Amassadinha Que ele adora banana E aí eu dou pra ele Ele come muito, muito bem Né, amor? Oi O primo tá aqui Fala oi Ai, gente Vai tomar banho? Vou mingauzinho, mingauzinho Mingauzinho Você comeu bem? Eu vou dar linho Ah, vai dar? Ei O que você tá fazendo Com a sua avó? O que tá acontecendo aí? O que? O que que tá acontecendo aí? Eu sei porque eu tô dentro do meu berço Seu primo tá dormindo dentro do seu berço? O que? Tá rindo ou tá chorando? Tá mistura Sério Deus maior Fala de novo pro Miguel Você vai dormir aí? Você vai dormir aí? Você vai dormir aí? Você vai dormir aí? Tá brincando? É Miguel Meu amigo sou primo aí Você vai? Vai? E agora já tá todo mundo dormindo Eu preciso falar baixinho E como vocês viram O Miguel foi dormir bem tarde hoje Ele adora ficar brincando com o primo Então É muito amor, gente Muito amor E eu vim aqui só finalizar esse vídeo E eu espero muito que vocês tenham gostado De passar mais um dia com a gente E é isso Um beijo E até amanhã